Detalhe mais uma vez, né, Tinga? O Tinga esteve em muitas decisões de libertadores, jogos assim, de mata-mata. E diferentemente do brasileiro, nesses jogos a margem de erro é muito curta e qualquer detalhe também pode fazer a diferença, né, Tinga? Verdade. A gente brinca que em jogo decisivo não pode ter erro grosso, né? O erro grosso que desequilibra o jogo, né? Normalmente os jogos mais concentrados têm menos erros, que são os erros que comprometem uma partida. Eu como cruzeirense Minas, né, não queria que viesse o Kuka, né? Porque a tendência de consertar é muito grande. Como a Nath falou, né, o Kuka fez, foi campeão ano passado com menos, não é verdade? Ele tem esse ano, ele tem o mesmo time praticamente titular que ele tinha, mas esse monte de jogador que chegou com mais qualidade ainda. Então ele tem mais qualidade do que ele tinha na temporada passada. E é um ótimo treinador e eu acho que o Brasil teve uma chegada, uma influência dos treinadores estrangeiros muito na figura, né, do Jesus e do próprio Abel. Isso foi bom, porque os nossos treinadores são muito bons, os brasileiros são muito bons. Só que por um tempo se acomodaram, né, a roda girava sempre entre eles. E aí eu acho que aconteceu isso com a chegada dos estrangeiros, né, se desvalorizou um pouco os nossos treinadores. E quando eles voltaram, se olhar hoje, no Flamengo o Dorival tá super bem, no Atlético Paranaense tá o Filipão. Lá no Inter, o Mano resgatou o Inter. Então, o Cuca é um ótimo treinador. Então, acho que isso, pro nosso futebol, pro nossos treinadores, acabou fazendo um bem, né, porque tirou um pouco os caras daquela zona de conforto que se gerava há 10 anos. O cara saía do Cruzeiro, ia pro Grêmio, do Grêmio ia pro Palmeiras. E eu acho que isso é bom. E os nossos treinadores, cada vez mais, vão mostrar o quanto são bons, porque trabalhei com a maioria e aqui nós temos ótimos treinadores. E aqueles que são bons de fora, vieram e vão ficar, e vão ficar bem. Assim como é o do Cruzeiro, que já mostrou ser muito bom treinador. O próprio Abel, o Jesus foi bom, mas durante uma temporada, não sei como seria a outra temporada. Então, acho que vai ser legal essa retomada dos treinadores brasileiros também.